O vídeo de hoje é oferecido pelo curso de desenvolvimento de games da Dunk Code. Nele você vai aprender a usar engines como a Unity e a Game Maker e vai conseguir criar os seus próprios games com total independência. É só clicar no link na descrição e conferir o curso, beleza? É, meus caros gamers, tá complicado. Não importa o quanto a gente tente lutar, não importa o quanto a gente tente abrir o olho da galera, não importa o quanto a gente tente informar vocês, parece que infelizmente a gente tá nadando contra a correnteza. Parece que a gente tá lutando uma batalha que não dá pra vencer. Porque, porra, a gente vem aqui e traz um monte de notícias todo dia mostrando as safadezas que diversas empresas dos games estão fazendo aí com a galera, mostrando diversos absurdos que eles fazem, mostrando aí a história que ninguém quer contar, que você não vê aí em diversos websites que você não vê em diversos canais aí só pra fazer, né, amizade com o empresinho e ganhar viagem no final do ano. E aí, o que que me acontece? Me acontece uma notícia dessas. É confirmado que do PlayStation 4 ao PlayStation 5, as microtransações, as DLCs, todo esse conteúdo aí porco e dividido, que eles cobram separadamente, já representa quase um terço de toda a receita da Sony. Olha que absurdo. A galera que falou que vocês é online da Central, e agora, eu e o White, a gente vai passar pra vocês essa notícia triste que mostra que, cara, do jeito que tá indo, não tem salvação não. Parece que a galera gosta mesmo de tomar na tarraqueta. Parece que a galera tá adorando ficar pagando 300 reais num game de lançamento e ainda tem que pagar mais 200 conto em DLC pra ver se o jogo fica completo. É um absurdo. Então, olha, antes de mais nada, eu só convido você que tá assistindo este vídeo a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade. A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outras às sete da noite. Então, clique no sininho pra não perder nada. É, mas esse é o problema, né, Léo? A gente tá aqui na Central falando essas coisas, tem outros canais que também falam, mas é uma minoria. É uma minoria. A maioria tá lá comprando os packs do FIFA, a maioria dos youtubers lá, game changers, né, fazendo videozinho falando bem da EA, falando bem de microtransação, porque não é a pista da viagem. Então, é isso, cara. Esse é o problema. O problema é que não é a maioria contra. E enquanto a maioria aceitar esse tipo de coisa e continuar comprando, continuar financiando essa porra, vai continuar desse jeito. E parece que é quase sem volta, né? Porque agora a PSN já lucrando um terço, provavelmente por causa desses jogos que tem muitas lootboxes. Então, como é que faz, né? E o complicado é isso, né, cara? Enquanto tiver aí um monte de galera importante, um monte de galera grande, apoiando e não criticando esse tipo de prática, parece que a galera vai continuar engolindo, vai continuar aceitando e continua piorando o mundo dos games, né? Cada vez mais é o quê? É jogo 300 contra o lançamento incompleto, quebrado, bugado, dividido em 79 mil DLCs, passe de batalha, passe de temporada, jogada, skin paga, boost de XP, tudo num único pacotão, e em jogo pago. Infelizmente é o que tá acontecendo. E já se foi a era de ouro em que a gente ia lá, pagava uma quantia só no lançamento e tinha uma experiência completa. E tá cada vez mais difícil da gente voltar nessa época, porque a galera tá aceitando, tá fazendo isso. Olha só, galera, o que aconteceu foi que, conforme foi destacado pela Sony Interactive Entertainment, os resultados financeiros extraordinários da empresa mostram que as vendas digitais não relacionadas à venda de jogos completos são uma parte importante da receita da Sony. Aproximadamente 29% da receita da Sony tá vindo de pacotes de DLC, microtransação e outro conteúdo que não é game completo na PlayStation Store. Tá mais ou menos aí avaliado em aproximadamente 2,45 bilhão da receita da Sony. Então, cara, olha só que absurdo. Olha só o nível que a gente chegou. O mundo dos games tá gigantesco, né, um monte de gamer, um monte de gamer pra tudo quanto é canto. Em vez da galera comprar jogos completos e aproveitar experiências incríveis, esses caras tão gastando 2 bilhão em microtransação, cara. E assim, você pode gastar a sua grana com o que você quiser, você tem total liberdade pra fazer o que você quiser da sua vida. Mas, cara, é complicado isso daqui, porque quando você vai lá e compra uma DLC, você compra uma microtransação, você tá falando pra empresa que, opa, eu gostei disso daqui, tá? Pode me trazer mais. E aí você tá financiando um estilo de serviço que impede o mundo dos games de ser completo, de ser bem feito. Porra, quantas vezes a gente não vê game totalmente quebrado, game totalmente incompleto, game que ele vai lá, lança, e aí tem o que? 3, 4, 5 fases que é de DLC, mas já tá desde o lançamento. Por quê? Não é que os caras foram lá lançar o game e 5 meses depois lançaram 5 fases extra. Não, os caras cortaram 5 fases pra vender separadamente e lucrar em cima disso. Sim. Então, porra, cara, hoje em dia a gente não tem mais experiências completas, experiências bem feitas, e é por causa disso, porque vocês estão financiando uma coisa dessas, cara. É complicado. É, o público da Central já entende isso e repassa isso pra frente. Inclusive, eu encorajo vocês a continuar fazendo isso, porque quanto mais gente ficar sabendo das safadezas que eles estão fazendo, provavelmente isso pode acabar um dia. Mas, você tava falando uma coisa bem interessante aí, que é o quê? A galera financiar os jogos, porque você tá dizendo que gosta daquilo. Só que o pior pra mim é o cara que faz o seguinte, vamos pegar, por exemplo, o FIFA. Ele vai lá, gasta dinheiro com o loot box, tenta conseguir os jogadores, tá financiando o jogo, e aí quando o jogo, o próximo game, né, do ano seguinte, vem com problemas, esse cara é o mesmo que vai no Metacritic, é o mesmo que vai no Twitter, é o mesmo que vai nos canais de YouTube e reclama dizendo que o jogo tá ruim, que o jogo veio quebrado, que aí é um lixo. Tá, mas peraí, você tava comprando as coisas. Então, a gente tem ótimos exemplos de que se você não fizer isso, as empresas vão mudar. Por exemplo, lembra do Battlefront 2, Ler? Quantos vídeos de críticas a gente fez aqui no jogo? Vários. Por causa das loot boxes, das microtransações, das coisas que eles cagaram a progressão do jogo. E aí eu te pergunto, o jogo não flopou? O jogo não foi uma merda? E o que aconteceu depois? A EA colocou um novo jogo na mão da Respawn, o jogo foi totalmente single player, totalmente completo, não teve loot box, não teve microtransação, e foi um sucesso. Então, eles conseguem fazer jogos bons, só que a indústria de games atualmente tá acomodada, as empresas estão se sentindo no direito ali de, ah, tá tudo certo, a gente lança qualquer bosta aqui, a gente vai ganhar dinheiro pra crema com microtransação, é o vício que tá dando dinheiro pra gente, e dane-se. Então é isso que a gente tem que fazer, não comprar, pra eles mudarem, e a gente tem exemplos que isso funciona. Ah, e não só esse caso do Star Wars, que foi um incrível caso pra falar, mas também do próprio Battlefront 2. Porque ele foi lançado, eu me lembro, cara, era tipo uma coisa absurda, tipo quase 70 horas pra liberar Darth Vader. Imagina você ir lá, compra um jogo de Star Wars, e pra poder jogar de Darth Vader, você tem que grindar 70 horas, senão você vai ter que comprar um bilhão de lootboxes e talvez aí progredir um pouco no jogo. Cara, é um absurdo. E depois do fiasco do Battlefront 2, depois do flop que a galera, né, derrubou o game, aí ele foi lá e fez o quê? Tirou as lootboxes, tirou as microtransações de Battlefront 2, e hoje, nesse exato momento, Star Wars Battlefront 2 é um ótimo jogo em todos os aspectos. tanto visual, mecânica, quanto até progressão, tá? Hoje em dia, a progressão de Battlefront 2 é ótima. E isso só aconteceu porque o consumidor protestou e votou e fez todo aquele escarcel que resultou nisso, cara. Isso resultou no Jedi Fallen Order, resultou no Battlefront 2 decente, e conseguiu fazer uma mudança super positiva na história da EA Games. Um momento muito positivo. Eles perderam o contrato, né, com a Disney, inclusive. Acho que teve um pouco de impacto nisso também, né? Com certeza. O acordo de exclusividade que a EA Team perdeu, isso daqui pode ter impactado muito, muito forte essa decisão da Disney. Então, cara, foi um momento marcante pra caramba. E aí, o que acontece? A gente passa daquilo pra ver isso daqui, a galera gastando quase, o quê? 2.5 bilhão só em microtransação. É, se fosse de jogo grátis, pelo menos, né? Tipo, jogo grátis, a gente entende que tem que ter ali algo pro desenvolvedor ganhar. Por exemplo, um Fortnite da vida. Eles ganham grana como? Com as skins. Então, até entenderia. Mas aqui, provavelmente, um 70% é de quê? De loot box de FIFA. Que os caras são viciados. Então, é foda, né? E você para pra pensar que, caraca, cara, ainda teve um aumento em relação ao ano passado. É um aumento de quase 50% em relação ao período anterior. Ou seja, a galera não tá diminuindo as microtransação. tá aumentando os gastos com microtransação. Cada vez mais estão falando ou pode fazer mais disso que eu curto, pode fazer mais disso que eu gosto. Caraca, cara. Eu fico decepcionadíssimo ao ver uma coisa dessas porque dá pra perceber que não só a galera tá aceitando o fiasco, tá aceitando os jogos flopados, tá aceitando os jogos incompletos, mas como também tá bancando os caras por completo. E aí, isso vai acomodar mais a situação, vai virar um efeito, dominar um círculo sem fim e aí a gente vai continuar tendo esse mundo dos games que a gente tem hoje e que provavelmente vai ficar cada vez pior. É realmente bem decepcionante mesmo, mas é aquela coisa, enquanto a galera não aprender a votar com a carteira, a gente vai continuar tendo, né, jogos ruins, jogos mal feitos, jogos que nem os que a gente teve aí no lançamento de 2020, começo de 2021. É, o problema é que a gente não vê uma luz no fim do túnel, né, tá cada vez pior. Então, vamos ver. Eu espero que, pelo menos, a galera reflita um pouco sobre esses gastos. De novo, você gasta grana com o que você quiser, você compra o que você quiser, mas para pra pensar que se você não gosta de microtransação, se você não gosta de pagar caro num jogo e o jogo vem completo, reconsidere se você realmente, tá, deve pagar ali um passe de batalha, deve pagar ali umas skinzinhas, deve comprar uma lootboxzinha, naquele seu jogo, só porque você está curtindo ele, tá. Reconsidere se realmente aquela empresa merece isso ou se é só um cash grab, uma grana fácil que eles querem ganhar em cima do consumidor. Porque cada vez mais é isso que a gente vê no mundo dos games. De qualquer maneira, agora que vocês estão cientes sobre essa notícia, eu pergunto para vocês. O que vocês acham disso tudo? Como que você gasta o seu dinheiro no mundo dos games? Deixe a sua opinião, suas experiências nos comentários e bora debater, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações para não perder nenhuma novidade aqui da central. Enfim, quem falou com vocês foi o Lionel White. Obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu.